Beleza, quem fala aqui é o Andrei Bem-vindos a mais um vídeo do Mano P Ok, ficou quieto Mostrei ai pra eles o Mano P O jogo, enquanto eu vou jogando aqui o Minecraft do Xbox Ok, esses aqui são os itens do jogo Esses aqui são os meus Esse aqui é baú inútil Caraca velho, eu esqueci o que eu ia fazer aqui Ah é, eu ia fazer um barquinho, porque o outro quebrou Então, mano P, você não tem nada a comentar com o pessoal Tipo, nenhum comentário É, estou quieto Oh, louco, WTF, o barquinho aparece na calça também Ok, eu fiz outro barquinho à toa Ok, calça, volta ai Ok, calça, volta ai Lute contra a correnteza Não, volta Não, 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 não Volta o chão da xoxa Isso Não, 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 não Não, 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 não Volta o chão da xoxa Faltaope P ou ta indo rapidão Atoquei na galinha Que medo, bate o barquinho, pensei que ele ia quebrar Bate na galinha Aí? Luta aqui oh Oh Uh Er… o eu não quero que eu não adorava esse tipo de jogo o O que é que eu abri meu barquinho? O que é que eu abri meu barquinho? Eu vim ali, tudo que passou. O que é que eu abri meu barquinho? O que é que eu abri meu barquinho? O que é que eu abri meu barquinho? Eu não quero morrer de novo. Comecei! Não, calma aí mãe, eu já vou. Sai, mãe! O que é que eu abri meu barquinho aqui? Já voltei. Rapidão, é só uma menina tomando pelo. Eu só vou deixar o meu microfone. Deixa o meu barquinho aqui. Eu chiquei jadeno, então eu cupido tem pois eu Jonathan? Você vai me erral for eu tô, meu pai também. Eu falei um pau terceiro. Meu pai, eu vougar fracoinha sobre o слово. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sim, 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 sim. Mano P, por favor, me responde. Você acha que ia ser legal fazer um detonado do GTA IV? Eu acho que o jogo é alto demais para me escutar. Eu acho que o jogo é alto demais para me escutar. Eu acho que o jogo é alto demais para me escutar. Eu acho que o jogo é alto demais para me escutar. Eu acho que o jogo é alto demais para me escutar. Eu acho que o jogo é alto demais para me escutar. Vai lá, mano. Vai. Não ligue, é o nome da caixinha da minha prima que está aqui na minha casa. Eu acho que o jogo é alto demais para me escutar. Eu acho que o jogo é alto demais para me escutar. Vou claro. Eu acho que o jogo é alto demais para me escutar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.